Oi gente, hoje é dia de colheita de pitaia e hoje somos a minha mãe Oi gente, hoje a gente vai terminar aqui de colher as pitaias, tem bastante pitaia pra gente tá colhendo hoje Pitaia rosa, pitaia branca, o pé hoje tá recheado né Júlia? Aham, eu tô muito animada aqui naquele outro vídeo, eu apareci já comendo pitaia, então agora eu vou colher Vamos colher pitaia aqui gente Vamos colher essa aqui Olha só o tamanho dessa pitaia Olha aí Júlia Quase do tamanho do rosto de Ana Júlia Temos mais pitaia pra gente tá colhendo Olha Esse pé tá bem produtivo, esse ano ele deu bastante pitaia, temos pitaia lá em cima do telhado ainda Bastante pitaia E a mamãe está dormindo como sempre né mamãe? A mamãe hoje não vai participar, está dormindo Galera, olha o tamanho dessa pitaia Uma pitaia bem grande, deve estar de 800 a 900 gramas E tá quase do tamanho do meu rosto E o segredo para você produzir pitaia grande aí É a polinização cruzada, você tem que ter duas variedades de pitaia diferentes E o outro segredo é uma boa adubação Adubação você vai fazer com esterco Esterco de galinha, esterco de gado, qualquer esterco Desde que esteja bem curtido, você pode fazer uma adubação a cada 30 dias Você pode estar colocando adubo aí no seu pé de pitaia Seja no vaso ou no solo E o resultado é esse aqui ó Olha o tamanho dessas pitaia Olha essa outra que eu acabei de colher gente Temos pitaia amarela ali também Não está na hora de colher amarela, mas está bem produtivo o pé E gente, quando eu era bem pequenininha Que eu assistia Show da Luna Eu descobri como é que fazia adubo Aí eu falei com meu papai Aí nós fomos fazendo vários tipos de adubo Temos mais pitaia, olha só E eu também vou medir perto do meu rosto Ai gente, vai até que ela é um pouquinho mais grandinha Nossa colheita está ficando bonita E tem mais pitaia para colher aí no quintal Tem mais pitaia Vamos ficar já a manga aqui no vaso Banana Araçá começou a produzir araçá Olha galerinha, essas aqui estão aqui na frente E olha gente, a raiz da pitaia Essa aqui é a pitaia pink né Vamos fazer a colheita dela aqui que ela está bem bonita Deixa eu ver se ela alcança esse pratinho A mulher não alcança Mamãe também tem que subir aqui na escada Olha, e nós estamos colhendo um hospital armadura E olha o tanto botão floral que está soltando aqui Esse daqui é o alcanço A escolheta aqui Olha aí galerinha Isso é tudo produzido num pequeno quintal Bastante pitaia para mim comer O meu sonho aí é conseguir comprar um pedaço maior Para mim estar produzindo pitaia A pitaia é bem produtiva e muito gostosa As pessoas procuram muito E agora? Vamos para a colheita Vamos escolher mais Galerinha, esse pé de amor ele estava alto, bem grande Aí estava dando a amora e ninguém estava nem aproveitando as amoras Estava ficando só para os bichos comerem Eu dei uma podada nele ao tanto de amora que saiu Não estava frutificando essas galhas aqui do baixo Mó da sombra, estava pegando muita sombra Foi só o clarear aqui que a luz do sol entrou Encheu de amora E aqui tem pitaia para todo lado Eu vou colocar a escada aqui para nós estar Colhendo essas pitaia aqui Essas aqui dá para colher As outras estão bem no alto Galerinha, para vocês terem uma ideia aqui Como a adubação faz diferença aqui nas pitaia Uma boa adubação faz toda a diferença Aqui é onde eu coloco o meu esterco de gado para curtir E aqui tem alguns pés de pitaia plantado aqui perto E foi aqui que deu as maiores pitaia Oi gente A Ju está aqui Olha o tamanho dessa pitaia Tem mais bolsão floral saindo lá E para vocês verem, depois eu vou mostrar para vocês Como está carregado de bolsão floral Aqui onde eu coloco o esterco para curtir A adubação faz toda a diferença É para vocês verem Aqui onde eu coloco o esterco para curtir Eu coloco o esterco do gado aqui Vou molhando E olha para vocês verem como está aqui Foi o lugar que mais carregou de pitaia Ali atrás nós já colhemos bastante Aqui está um lugar onde os pés de pitaia estão mais bonitos também Então quando vocês for adubar seus pés de pitaia Vocês vão estar usando aí esterco bem curtido O adubo de composteira Pode ser esterco de galinha, de gado, de cavalo Não faz a diferença Desde que esteja bem curtido Vamos colher mais pitaia ali na frente Olha o nosso articum aí Galera, é a primeira vez que uma fruta produz no seu quintal Para nós que gostamos de plantar frutifra É uma alegria danada Primeira vez que está saindo articum aqui neste pezinho Olha que legal Fiquei bem contente Aqui tem mais uma flor Então vamos para a nossa colheita Está bem recheadinho aqui Nossa cesta Nosso pé de pimenta está bem recheado Olha a pimenta Pimenta bem saudável Bem cheia de pimenta Está cheia de pimenta aqui Enquanto a Manu não acha ele Depois que ela achar Já era Então vamos para a nossa colheita de pitaia A pink A rosa Olha como é que ela é bonita Gente Ela é bem diferente da branca Silane vai pegar duas pitaia Que eu ia mostrar para vocês a diferença Olha só Olha Essa pitaia aqui é a rosa A pink Essa aqui é a vermelha de polpa branca Essa vermelha de polpa branca Fica com as pitaia bem grandes E eu tenho aqui também a vermelha Essa aqui é a vermelha de polpa vermelha Gente olha o que eu achei Eu achou uma maçãzinha aqui do pé Tem mais pitaia para ser colhida Bastante pitaia Aqui nós temos mais pé de pitaia Mais botão floral Porque Por cima tem uma pitaia madura Ali tem outra Vou estar tirando ela Em cima do muro tem mais Ali tem mais Só que não vamos colher hoje Lá em cima da casa tem bastante pitaia Para ser colhida Hoje eu cheguei do serviço bem tarde Já está um pouco escuro Cajamanga E aqui as nossas pitaia amarela Como que é linda a pitaia amarela E ela fica bem doce E vamos de mais colheta Nós temos uma Uma pitaia para colher aqui Essa aqui é a rosa Bem grande Essa aqui Essa aqui deu grande Olha só gente Essa pitaia é bem docinha Bem gostosa mesmo Olha Júlia mexendo com as galinhas Júlia Oi Manuzinha está dormindo E gente Estou vendo ali que o galo Está vigiando a galinha Para vocês terem uma ideia De quanto já está a tarde O galo já está empuleirando Já vai dormir Ali em cima do telhado Ainda tem bastante pitaia E olha a nossa colheta aí E gente Acho que eu vou comer Uma dessas pitaias Então eu vou ali Pegar uma colher Júlia adora pitaia Agora igual a Emanuel Manoel ama pitaia Júlia agora vai provar pitaia Vamos abrir essa daqui gente Olha só Ele está doido Olha que bonito Essa pitaia é uma delícia Olha galerinha Essa aqui é a vermelha De polpa vermelha Não é a pink não A rosa é essa aqui E a vermelha De polpa rosa é assim Aqui ó Ela está bem vermelhinha Aqui nas beiradas E aqui dentro Bem rosinha Então imagina Aqui mamãe Para você provar também Vamos provar aqui Vamos ver como é que está Nossa gente Está docinha 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 Muito bom Muito bom A pitaia Ela é uma fruta Bem bonita Parece até um sorvete Bem cremosa Bem saborosa Além de fazer Mil maravilhas Para a sua saúde Você que não conhece Pitaia Nunca ouviu falar Sobre a pitaia Pesquisa aí no Google Você vê Os benefícios Da nossa saúde É ótimo E eu amo pitaia Gente Então é isso né Júlia Foi mais uma colheita Aqui do quintal Colhemos bastante Ali em cima dos muros Fica alto Tem que colher com a escada Ainda tem bastante Para ser colhida E vamos ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve-se no canal Tchau